Bora encher o saco das pessoas aqui no Avaquim Life. Vou mandar o papo, o papo, o papu. Você parece, parece um urubu. Vamos procurar um lugar que dá pra ir muita gente, cara de pente. Tá, vambora procurar uma pessoa aqui pra nós encher o saco. Seu pai é padeiro? Não, ele é policial militar. Por quê? É porque você é um sonho. Pera, o quê? Oi, seu pai é um sonho? Não, pera, você é um sonho? Não, você é padeiro? Não, ah, vai sim. Pera, teu pai é você? Não, seu pai é um pão. Rapaziada, acho que a menina não gostou, então eu vou parar de encher o saco. E aí, Juninho? E aí, pô? Meu irmão tem uma série com seu nome. Rapaziada, tenho um aviso rápido. Pessoal, pra quem tá pensando que eu tô deixando as pessoas desconfortáveis e tal, tudo nos passa de uma brincadeira, tá? Tipo, eu tô só brincando com as pessoas, não tô deixando elas tão desconfortáveis assim. Depois eu tô até conversando com a galera, então relaxa. Então bora voltar pro vídeo. Oi, seu pai é padeiro? Depois desse triste vácuo, eu decidi jogar Uno. É, é Uno. Todo mundo tem o mesmo nome. Tá, vambora, tá dando as cartas já. Nossa, até que eu tô bem? Tá, vamos lá, tá rodando no sentido horário. Ô, pra eu gritar Uno, eu tenho que apertar aquele botão, né? Tá, minha vez, eu vou jogar o set. Tá. É... Ah, o cara reverteu. Valeu, muito obrigado, cara. Sim. Mano, na moral, agora que eu percebi que eu tô com dois troca de cor, velho. Olha a fã. Mano, tem quantos desse no baralho inteiro? Tem o quê? Quatro? Fia da mãe, fiz eu comprar dois. Nossa, viu? Mais quatro, mano. Ai, o cara vai trocar de cor, viu? Verde? Não. Ai, mas eu vou trocar de volta. Tô nem aí, eu vou trocar de volta pra vermelho. Se ferrou. Tá, vou jogar um dois aqui, né? Nossa, comprou dois. Ai, eu vou fazer eu comprar dois, aí se ferrou. Tá, acho que eu vou jogar um... Acho que eu vou jogar esse mais dois aqui. Fez o cara comprar dois. Nossa, eu tô com quatro cartas só. O ruim é que eu só tenho azul e amarelo e tá no vermelho. Nossa, agora tá no verde. Piorou. Vou ter que dar aquela trocada de cor, né? Não, meu jogo travou. Não, não, não. Tá acabando. Ui, voltou, voltou. Mano, peraí. Tá na minha vez. Não, tá na vez do outro lá. Tá aí agora, hein? Vai acabar o tempo dele agora. Mandou outro... Não, mais um reverso. Beleza, beleza. Outro reverso. Caraca, eu tô com uma carta só. Vai, vambora que eu vou vencer, hein? Vambora, amarelo. Não, o tempo... Não, acabou o tempo e agora eu perdi? Ah, não, eu venci. Caraca, eu sou muito bom.